Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós. Mas a fé nos faz mover a montanhas com poder. Pode o milagre enfim acontecer. Quando você acreditar na esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só, se tu quiseres. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra a paz e a fé pra ir além. Quando você acreditar na esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só, se tu quiseres. Depende só, se tu quiseres. Depende só, se tu quiseres. Alô, agora a gente para vencer. Conquistando o reino em redor É só assim que enxergarás Que nada enfim lhe faltará Ouça a voz, a voz que diz Contigo eu estarei Contigo eu estarei Acorrecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais Irá matar Dependizou Dependizou Se tu quiseres Crer Se tu quiseres Crer Boa Boa Programa do Jacaré Esse é o Show Black Isso vem Robson Monteiro Robson Monteiro Segunda vez que eu faço no programa Mas essa teve um pedido Como a gente falou O Diogo falou assim Ah o pessoal também que tava lá no CDP A turma que saiu também Teve um induto Tem um pessoal também nas igrejas Que assiste o programa E elogiou A vantagem do programa do Jacaré É isso que é um programa super eclético Como o Show Black tava falando fora do ar O pessoal da igreja assiste Por quê? Porque a gente faz essas homenagens A gente não tem frescura com nada Uma coisa que a gente não Aqui vem tudo Vem funk O que a gente não discute aqui É o ritmo musical e religião Vem até do candomblé Evangélico Como eu tive um exemplo aí do Como que é o nome do rapaz lá? Que fez o clipe da Mari? Velasque Brau Velasque Brau aí A gente recebe o musical gospel No programa funk A gente é eclético A gente não taxa o nosso programa Em nenhum ritmo musical As portas do programa Estão abertas Pra qualquer tipo de música Certo? Eu gostei desse Robson aí Você gostou dele? Achei interessante Esse Robson Monteiro É mais magrinho E esse anjinho Acho que veio Foi do inferno Viu esse anjinho Você lembra o nome da pessoa Que fez o pedido? Aqui ó Foi o Jonathan Da Cidade Quemel Em São Paulo Ele tá aqui Eu coloquei o Robson aqui do lado Que ele pediu Cidade Quemel Tá assistindo o programa É o Jonathan Valeu Jonathan Um abraço Tem mais alô aí? Aí aqui ó O DJ Willison Tá assistindo a gente O Alexandre Ribeiro Da Lapa Em São Paulo O Alessandro O Bitello Da Irmelino Matarazzo O Natan E o Davi Da Vila São Pedro Em São Bernardo do Campo Legal Legal E tá vendo aí ó Você ó Quer mandar um recado Quer deixar também Sua mensagem Quer fazer um pedido Pro Show Black What's up Show Black Vamos lá ó Anota aí ó 9 70 91 41 51 Ou vai lá Nossas redes sociais Lá no Facebook Ou no Instagram Programa do Jacaré Ou animador Diogo Santos E deixa seu recado lá Que a gente passa pro Show Black Também O Show Black Contrate o Show Black Também Que eu vi esse dia Que o Show Black Tá fazendo um monte de personagens Junto com a Sabrina Bang Bang também Não foi Show Black Diga maluca Aranha gay Pranchando a Jack Aprontei Aprontei Show Black Show Black é mil e um Faça seu evento completo Com o Show Black Boa Eu gostei do mexer Boa Tá fazendo o esquema do rolo Lá com o Show Black Nem te fala que o Show Black Tá dando em troca Divulga O que? Um abraço né Parceiro